O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de abril de 2021, estamos aqui ao vivo pela TV Cresce e demais plataformas digitais, YouTube, Facebook e estamos estreando com a nossa palestrante de hoje, Thaís Cobolato. Como é que você está, Thaís? Tudo bem com você? Boa noite, Márcia. Tudo bem, tudo ótimo. E você? Tudo bem também. É um prazer tê-la conosco. Em nome do nosso presidente, José Augusto Guiana Neto e toda a diretoria, a gente te dá boas-vindas e te desejo uma excelente palestra. A Thaís, ela vai falar hoje pra nós sobre Certificado Digital ICP Brasil. Quais as vantagens das assinaturas eletrônicas para os corretores de imóveis? E a Thaís Cobolato, ela é coordenadora do Comitê de Identidades Digitais da Câmara ENET, principal entidade multissetorial da América Latina e brasileira, de maior representatividade da economia digital. E na nossa palestra de hoje, ela vai falar um pouquinho, abordará, né, A transformação digital é um caminho sem volta. Cada vez mais nos relacionamos pelos meios online, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. O Certificado Digital ICP Brasil pode ser um grande aliado aos corretores de imóveis nas suas tarefas diárias. O objetivo da palestra é esclarecer o que é o Certificado Digital e quais são as suas vantagens. E como ele pode ser utilizado de forma prática para simplificar a rotina do profissional e quais são as suas características tecnológicas e jurídicas que garantem a integridade, a autenticidade e a segurança nas transações imobiliárias. Esse é o nosso tema. A gente estava conversando um pouquinho antes a importância da certificação digital hoje, né? Quer dizer, já tem bastante tempo, mas mais do que nunca é uma ferramenta que colabora demais com todos nós e hoje você vai falar voltado realmente para a importância do corretor de imóveis, tá? Eu passo a palavra para você e te desejo uma ótima palestra. Muito obrigada, Márcia. Eu vou, então, compartilhar a minha tela para dar início à apresentação. Bom, antes de mais nada, eu queria começar agradecendo toda a equipe da TV Cresce e do Cresce São Paulo pelo convite e também parabenizá-los por essa excelente iniciativa dessas lives. Eu tenho acompanhado, os temas são realmente super atuais, extremamente interessantes e acho que são importantes para a formação de qualquer profissional. Bom, como a Márcia bem disse, eu sou a Thais Covolato e essa noite eu vou falar com vocês sobre documentos digitais, assinaturas eletrônicas e quais são as vantagens dessas ferramentas para os corretores de imóveis, né? Como utilizar isso a favor do seu tempo, do seu relacionamento com o cliente e de uma forma prática e efetiva. Fazendo uma breve apresentação, eu atuo e estudo identidades digitais e certificação digital há oito anos. Atualmente, eu coordeno o Comitê de Identidades Digitais da Câmara Brasileira da Economia Digital, a Câmara Enet. A Câmara tem o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sustentável da economia digital no Brasil, disseminando posições de consenso do setor e contribuindo para a construção de boas práticas, padrões e marcos regulatórios. No Comitê de Identidades Digitais Confiáveis, a gente compartilha dessa missão de promover a segurança nas transações eletrônicas e na formulação de políticas públicas alinhadas aos anseios da sociedade moderna e o aprimoramento de marcos regulatórios do setor que possam dar suporte legal às medidas de incentivo necessárias ao desenvolvimento econômico do país em diversas áreas. Então, nós temos o objetivo de contribuir para a criação de um ecossistema de identidades digitais que seja confiável, democrático, acessível e que contribua para a privacidade e para a proteção dos dados sensíveis, impulsionando, inclusive, a liberdade econômica e a livre iniciativa. Entrando agora na apresentação de fato, 2020, 10 anos em um, né? Antes de começar a palestra, eu até estava conversando com a Márcia e a gente estava falando como o momento em que a gente está falando, né? É um momento muito único. A gente não está falando apenas de documentos eletrônicos e assinaturas eletrônicas. A gente está falando disso em um contexto em que toda a nossa sociedade se viu tendo que repensar as formas, a rotina, a forma de se relacionar diante de um distanciamento social necessário para combater ou para impedir, né? A disseminação do vírus. Então, nesse sentido, tem muitos pensadores e estudiosos que vêm falando sobre como a nossa sociedade evoluiu durante o período de 2020, o que seria necessário talvez 10 anos de evolução em termos de tecnologia, de organização da nossa sociedade, das formas de se relacionar. Eu trouxe aqui alguns aplicativos que, por mim, já eram utilizados, mas eles ganharam um contexto totalmente novo na minha rotina, especialmente em 2020 e continuam agora em 2021, né? Então, Amazon, iFood, Rappi, Microsoft Teams, Netflix, Zoom. Eu acredito que a gente vai continuar utilizando eles por muitos anos ainda. Ou talvez não eles especificamente, mas evoluções, evoluções, né? Dos serviços que eles vêm oferecer e prestar para a gente. Eu não quis incluir aqui o WhatsApp, nem rede social, porque já eram aplicativos que estavam bastante integrados na nossa vida e, óbvio, que ganharam só um espaço maior, né? Quando a gente se viu tendo que revisar todas as nossas formas de relacionamento. Mas o que eu quero trazer especificamente é que, em 2020, esse cenário de pandemia, né? Ele fez com que a nossa sociedade tivesse que se adaptar a esse contexto de distanciamento social, de dúvidas e de descobertas de novas formas de lidar com essas situações que eram super comuns na nossa rotina, né? Então, o comércio eletrônico, comprar um presente para alguém num aniversário, a gente ia numa loja, talvez aproveitava o horário do almoço para ver as lojas de rua que tinham perto do escritório, alguma coisa assim. Hoje, não mais. Hoje, a gente busca o comércio eletrônico porque a gente não tem outra opção. Ou mesmo o Rappi, né? Que é um aplicativo que já estava crescendo bastante o uso no Brasil, mas a gente talvez utilizasse ele para fazer compras no supermercado ou buscar um medicamento na farmácia em situações muito específicas por algum motivo que a gente não pudesse se deslocar. Hoje, isso meio que virou o padrão, né? Das nossas... Da nossa rotina e da nossa forma de fazer compras, né? Então, comércio eletrônico, os aplicativos de delivery, essas ferramentas de videochamada, né? As reuniões não são mais presenciais, a gente não tem mais aquele relacionamento, a hora do cafezinho, mas a gente tem as plataformas que permitem que a gente faça as reuniões e que a gente nos relacione com as outras pessoas através de videochamadas. Então, tudo isso traz uma nova importância no nosso dia a dia e trazem essas reflexões sobre a forma como a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, até mesmo o espaço que o trabalho ocupa no nosso dia a dia, não tanto de tempo de trabalho, mas também de onde a gente trabalha. A questão de como a gente faz as compras, como a gente se alimenta, como a gente socializa, como a gente aprende, né? Como são as aulas nessa sociedade virtualizada, como a gente cumpre os nossos deveres pessoais, profissionais, como cidadãos, como pai, mãe. Então, por exemplo, se o aluguel, o contrato de aluguel vence nesse período de distanciamento social em que a gente está em casa, como a gente renova esse contrato, né? Como você faz isso em um mundo digital? Então, é... Por todas essas questões, a gente vê em 2020 uma transformação digital acelerada. E aí eu digo, eu destaco, na verdade, o termo acelerada, porque a transformação digital a gente já vem vivendo há décadas, né? A gente tinha nos anos 90 os celulares que eram gigantescos, por volta de 2010, a gente chega com os smartphones, né? O iPhone, você tem... Começa a ter um celular que faz muito mais do que só ligação ou mensagem, é só calculadora, o seu relógio, é... Todas as... Os aplicativos que você precisa, né? Ali dentro. Também, em 2020, fica muito em pauta essa questão da migração dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais pelos meios digitais. E aí, com esse distanciamento, fica a reflexão, né? Como a gente substitui, entre aspas, o encontro presencial e nos mantemos presentes, e nos mantemos lembrados, e nos mantemos próximos, né? E eu digo isso tanto do ponto de vista de relações interpessoais no âmbito pessoal e também profissional, né? Como você faz o seu cliente lembrar de você se você não pode mais fazer uma visita ou não vai passar ali na corretora, alguma coisa assim. Como a gente se mantém presente, se mantém próximo? E aí, também, uma reflexão que fica é se todos esses nossos relacionamentos e as nossas interações estão sendo migradas para a internet e para os meios digitais, inevitavelmente, a gente acaba tendo uma preocupação com segurança cibernética, com a segurança dos nossos dados, a segurança das transações online, especialmente, nesse momento em que a gente tem sido constantemente alvo de notícias de vazamentos de dados, tentativas de fraudes, né? Então, eu até trouxe algumas chamadas aqui, meu objetivo não é assustar ninguém, mas sim trazer essa leitura de cenário e como a gente consegue se proteger diante disso, né? Então, algumas manchetes que eu trouxe. nega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O que se sabe e o que falta saber? Ao menos oito vazamentos de dados aconteceram no Brasil em 2021. Quem é punido? Exclusivo, falha em site do Ministério do Trabalho vazou dados de brasileiros. Vazamento de dados. Quase um milhão de senhas estão sendo vendidas na internet. E aqui ainda coloca o preço exigido pelos criminosos é de módicos entre aspas nove mil e quinhentos reais. Novo vazamento 223 milhões de CPFs traz números de celulares, e-mails e mais dados. Aí aqui um sobre uma tentativa de fraude. Após ataque com vírus de resgate, criminosos pressionam a empresa enviando e-mails sobre vazamento de dados a clientes. vazamento de dados expõe 533 milhões de usuários do Facebook. Polícia Federal prende hacker suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. Então, como a gente se protege nesse cenário, nesse mundo digital? Como proteger os dados dos usuários, a identidade digital dos cidadãos e garantir a segurança das transações e dos documentos eletrônicos? Uma solução são as assinaturas eletrônicas. hoje, a legislação brasileira, ela reconhece três tipos de assinaturas eletrônicas. São as assinaturas simples, avançadas e qualificadas. São três tipos porque elas têm níveis de segurança e requisitos técnicos diferentes, mas hoje, eu quero falar com vocês especificamente sobre as assinaturas eletrônicas qualificadas, que são as que têm validade jurídica, efeitos contra terceiros e o mesmo valor legal de uma assinatura manuscrita. então, antes da gente entrar nesse tema, eu quero dar um passinho para trás e falar o que são as assinaturas eletrônicas, né? A lei 14.063, que foi sancionada em setembro do ano passado, ela é chamada de lei das assinaturas eletrônicas, é o apelido dela. Ela que estabeleceu esses três níveis de assinaturas que a gente falou no slide anterior. Então, no seu artigo terceiro, ela descreve que as assinaturas eletrônicas são aquelas em que os dados em formato eletrônico se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelos signatários para assinar. Então, para fazer essa manifestação de vontade, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos na lei. vou tentar traduzir isso de uma forma menos técnica, né? Então, isso significa que as assinaturas eletrônicas elas são realizadas através da manifestação de vontade do usuário, utilizando-se para isso de alguns dados eletrônicos que permitem identificar aquele usuário no meio digital. Então, de uma forma mais didática, o que as assinaturas eletrônicas fazem são identificar quem está assinando e reconhecer a manifestação de vontade desse usuário. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de assinaturas. A assinatura simples ela é realizada através da verificação automatizada, né? De informações básicas do usuário como nome, RG, CPF, entre outras informações, ou uma confirmação por SMS e e-mail em bases de dados oficiais. Como ela usa dados básicos, né? E faz essa confirmação automática, qualquer pessoa pode realizar uma assinatura simples em nome de terceiros. Então, ela tem o nível de segurança mais baixo. De nível intermediário, a gente tem a assinatura avançada, que ela também funciona através da verificação de informações em base de dados, e ela até tem alguns critérios de segurança, alguns requisitos mais avançados, que é a assinatura simples, mas ela ainda não tem validade jurídica, porque para a aceitação dessa assinatura avançada, é necessário um acordo entre as partes assinantes para que essa assinatura tenha validade. Então, ela pode ser contestada por terceiros ou até mesmo na justiça. E aí sim, entrando nas assinaturas eletrônicas qualificadas, que são as que eu vim aqui falar com vocês hoje, elas são realizadas com o uso do certificado digital no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, a ICP Brasil. E como ela segue padrões técnicos e protocolos criptográficos de alta segurança e confiabilidade, ela tem requisitos bastante rígidos, né, na sua emissão, no seu trato, então, o uso do certificado digital ICP Brasil, ele garante autenticidade, integridade, validade jurídica de documentos em forma eletrônica e também a realização de transações eletrônicas seguras. Então, o que é o certificado digital, né, eu até combinei com a Marcia que eu não ia tentar falar tanto de termos técnicos, então, estou trazendo essas informações de uma forma bem prática que eu espero que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês de uma forma bem simples. O certificado digital ICP Brasil, então, ele funciona como uma identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita nos meios eletrônicos. Esse documento, ele é gerado e assinado por uma terceira parte confiável que, dentro desse meio da ICP Brasil, a gente chama de autoridade certificadora que segue regras estabelecidas pelo comitê gestor da ICP Brasil, que é um colegiado composto tanto por representantes da sociedade civil quanto por representantes de governo e esse documento eletrônico, esse certificado, ele associa uma pessoa e aí pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, um servidor a um par de chaves criptográficas. Então, ele faz essa migração, entre aspas, da pessoa física no meio físico, fora do mundo virtual e compõe essa informação, essa identificação em um meio digital através do certificado digital. E aí, por isso, os certificados digitais, eles contêm, então, os dados do seu titular que vão servir para identificá-lo e ele segue políticas de segurança dessa autoridade certificadora e do comitê gestor. Para trazer isso de uma forma um pouco mais explicativa e ilustrativa, eu trouxe um vídeo um pouquinho curto que vai trazer a explicar quais são essas principais características do certificado digital. Você conhece a certificação digital ICP Brasil? Atualmente, interagimos com diversos serviços por meio das redes sociais, internet bank, sites de empresas e do governo. Para acessar esses canais, você utiliza login, senha ou biometria como autenticação pessoal. Ainda assim, os casos de invasões por hackers, roubo de dados, adulteração de assinaturas e identidade se multiplicam, com tantos riscos, como se proteger? Por meio da certificação digital ICP Brasil, que é a única ferramenta que atesta e preserva a identidade do usuário em ambiente digital que utiliza padrões de criptografia internacionalmente reconhecidos pela sua segurança tecnológica. Além da identificação e autenticação seguras, o certificado digital é a única tecnologia que permite a assinatura digital, porque com ela você pode abrir empresas, prestar contas tributárias, requerer informações, acessar serviços financeiros, firmar acordos e assinar contratos de compra e venda. Tudo isso de forma simples, eficiente, econômica, sem burocracia, sem deslocamento a um local físico e, acima de tudo, com segurança. O certificado digital garante a autenticidade com o processo de identificação seguro para certificação de pessoa física ou jurídica. O não repúdio, que impossibilita a negação de autoria na assinatura digital. A integridade, que preserva dados e documentos sem riscos de alterações. E a confidencialidade, que assegura a proteção nas operações contra acesso não autorizado. A assinatura digital com certificado digital ICP Brasil tem plena validade jurídica. É reconhecida pelo Poder Judiciário do Brasil, com as mesmas garantias legais encontradas em documentos manuscritos e com firma reconhecida. Essa robusta tecnologia foi desenvolvida para aproximar cidadãos, empresas e governo com legalidade, comodidade, economia, segurança e sem fraude. Use seu certificado digital e digitalize sua rotina com segurança e validade jurídica. ITI Tecnologias e serviços para segurança digital. Saiba mais e acesse www.iti.gov.br Você conhece Então, por que é o mais seguro? O vídeo trouxe algumas informações, mas eu gosto bastante dessa representação. Aqui eu adaptei de um estudo do Banco Mundial sobre identidade digital, mas eu acho que essa figurinha ela traz bastante os diferenciais do certificado digital. Porque a assinatura que é realizada com o certificado digital ela tem validade jurídica enquanto outras podem ter ou não, dependendo ali do acordo feito entre as partes. Porque a assinatura feita com o certificado digital tem efeitos contra terceiros, tem não repúdio, tem validade jurídica e tudo mais. Então, o certificado digital ele diz quem o usuário é. Então, meu nome, meu CPF, meus dados biográficos. Para a emissão do certificado eu preciso também confirmar meus dados biométricos. Então, ele diz quem eu sou. Ele diz o que o usuário tem. Por exemplo, um token criptográfico, um smart card, que é um cartão, o celular, e o que o usuário sabe. Por exemplo, a senha do dispositivo criptográfico. Com essas características, é possível identificar o usuário de uma forma inequívoca e garantir que apenas o titular do certificado digital tenha as informações necessárias para utilizá-lo. Então, por exemplo, diante até mesmo dessas notícias de vazamento de dados que a gente falou anteriormente. Posso ter sido vítima do vazamento de dados? Não sei. Mas posso ter sido a essa possibilidade. Então, pode ser que alguém saiba, por exemplo, quem eu sou, o meu CPF. De toda forma, a pessoa não tem o meu certificado digital, porque ele está aqui comigo. E mesmo se essa pessoa fosse tentar emitir um certificado digital no meu nome, ela não conseguiria por uma série de requisitos de procedimentos técnicos, operacionais e criptográficos que eu vou falar mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que se a pessoa não tem uma dessas três características, ela não consegue utilizar o certificado digital em meu nome. Por exemplo, eu uso o certificado num token. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, saiba o meu CPF e tenha o meu token, ela ainda assim não vai conseguir assinar um documento no meu nome. Porque para acessar o certificado digital que está aqui dentro, eu preciso colocar a minha senha segura que vai liberar o acesso ao certificado digital. Por isso que a gente sempre fala, se você já foi emitir um certificado digital em algum momento, você provavelmente ouviu que a senha é pessoal e intransferível. E é por causa disso, porque é uma informação que só você pode saber. Só você sabe para você manter esses três eixos de segurança, né? E uma coisa que eu acho interessante de colocar aqui também é que essa senha do meu certificado digital, ela está cadastrada dentro do meu dispositivo criptográfico. Então, ela não está em nenhuma base de dados, nem da autoridade certificadora, de ninguém. Ela está aqui dentro. Então, digamos que eu esqueça a minha senha, eu não posso ligar na autoridade certificadora e solicitar ah, reseta a minha senha ou deixa eu cadastrar uma nova senha, porque não tem como fazer isso, porque a senha está aqui e não está em nenhuma base de dados, em nada. Então, se eu perder minha senha, o que eu tenho que fazer é revogar meu certificado, cancelar esse certificado e emitir um novo, resetar meu token e emitir um novo certificado e renovar e criando uma nova senha, né? Então, isso é muita segurança para identificação e autenticação e para as assinaturas digitais, né? É uma forma realmente de identificar de forma inequívoca o titular. Além dessas características, né? o processo de emissão do certificado digital, ele também envolve alguns pontos cruciais para garantir a segurança e a confiabilidade. Então, como a gente estava falando antes, o certificado digital, ele é emitido por uma terceira parte confiável, que são as autoridades certificadoras, que são entidades públicas ou privadas, que são devidamente credenciadas para prestar esse serviço. Além disso, o processo de emissão do certificado digital, ele é descentralizado, o que quer dizer que essas informações não são compartilhadas indiscriminadamente e que apenas o titular do certificado tem a posse e o controle desse certificado digital. Outro ponto sobre o processo de emissão do certificado ainda, é que ao realizar a solicitação da emissão, o solicitante, o requerente, ele passa por um processo de confirmação da sua identidade, que é realizado através da apresentação de seus documentos, a confirmação dessas informações em bases oficiais, tem a coleta e a consulta biométrica, e todo esse procedimento ele é realizado com a participação de um agente de registro, que é um profissional devidamente capacitado e treinado para essa tarefa e habilitado para fazer isso. Então, além de confirmar os dados, também tem essa interação com uma terceira parte alheia ali ao processo que vai confirmar essas informações, você tem essa interação para confirmar se você é mesmo quem você disse, se não tem nada de estranho acontecendo, se você está nas suas capacidades mentais e físicas, se não está sendo coagido a emitir aquele certificado digital, por exemplo. Então, tudo isso evita que a emissão do certificado seja feita de forma fraudulenta em nome de outra pessoa, então, todo o processo de emissão também garante a confiabilidade desse certificado digital. Outro ponto que o vídeo também traz é que o certificado digital, a certificação digital no Brasil, ela usa criptografia assimétrica, que é uma criptografia de ponta, e, além disso, a ICP Brasil e as entidades que fazem parte, elas devem seguir rígidos padrões nacionais e internacionais de segurança, como o WebTrust, que é um padrão internacional. E eu acho que um dos maiores diferenciais do certificado digital e que torna essa tecnologia, essa ferramenta, na verdade, tão importante para garantir a segurança dos atos, segurança das transações, a segurança dos documentos eletrônicos, é que a chave privativa fica em posse e controle único do celular, do usuário, desculpa. Então, a chave privativa fica em posse e controle único do usuário, do próprio titular do certificado. Isso significa que terceiros não têm controle ou acessam a sua chave privativa e garantem a soberania, a autonomia, a liberdade e a segurança do usuário desse titular do certificado digital. Então, bom, estou aqui falando um monte sobre certificação digital, certificado digital e talvez vocês estejam se perguntando mas o que isso tem a ver com a gente? Então, primeiro, o certificado digital já faz parte do nosso dia a dia de diversas formas, mesmo que a gente não perceba. Então, por exemplo, as notas fiscais eletrônicas, para as empresas que têm que emitir, que utilizam o sistema de nota fiscal eletrônica, os processos que compreendem emissão, validação e autorização do uso pelas autoridades deputadas são executados obrigatoriamente com o certificado digital. Falando aqui, o sistema bancário de pagamentos, as solicitações internas do Banco Central, elas também utilizam a certificação digital. Eu quero dizer que todos, mas se não todos, a maior parte dos prontuários eletrônicos médicos, os prontuários eletrônicos do paciente, são assinados pelo médico com o certificado digital. Assim como as receitas de remédios controlados, se elas forem feitas de forma digital, em formato de documento eletrônico, elas também são assinadas com o certificado digital. Assim como atestados médicos, se forem feitos de forma eletrônica, também são assinados com o certificado digital do médico. Isso foi muito importante para esse cenário, quando a gente entra com a telemedicina, nesse cenário de distanciamento social causado consequente da pandemia de COVID. E aí também, todo o nosso sistema judiciário, ele utiliza a certificação digital pelo sistema eletrônico, de processo judicial eletrônico. A certificação digital também está nos meios de pagamento do comércio eletrônico. A gente também não teria tantos produtos importados no país se não fosse pela certificação digital, já que os processos relacionados à importação e exportação também utilizam a certificação digital. As declarações fiscais e contábeis, especialmente de empresas, todas utilizam a certificação digital para garantir a integridade das informações, a autoria. E o certificado digital também está nos sites confiáveis, como, por exemplo, o site do Cresce São Paulo. Então, esse cadeado que aparece aqui, ao lado do endereço, em diversos sites, inúmeros sites, ele indica que esse site que você está acessando se trata de um site seguro e confiável. E só aparece, e aí o cadeado só vai aparecer em sites que tenham um certificado digital de servidor, que verificam e autenticam informações referentes à identidade digital de um domínio, que é o site, e de um servidor de hospedagem de sites. E isso também indica que todas as informações que trafegam nesse ambiente protegido por esse certificado digital têm criptografia de dados e ficam em segurança. Bom, agora vamos falar da parte boa. Quais são as vantagens de utilizar o certificado digital nos documentos eletrônicos? O primeiro deles é a redução de custo. Eu acho que esse é um que chama mais atenção, porque quando você está falando de utilizar as assinaturas eletrônicas qualificadas, de utilizar o certificado digital, você está falando de transformar todos os documentos em papel que você utiliza no seu dia a dia em arquivos eletrônicos. Então, arquivos eletrônicos que vão só transitar pela internet, que vão ser armazenados em mídias eletrônicas e com validade jurídica e segurança. Então, você não tem gastos com deslocamento, impressão, aí você tem uma rasura, imprime de novo, distribuição das vias, recolhe as vias, autenticação dos documentos, armazenamento dos documentos, o deslocamento para entregar esses documentos para todas as partes, revisão também dos documentos, tudo fica mais fácil se for de forma eletrônica. E isso reduz os custos a níveis bem altos quando você coloca na ponta do lápis tudo o que você pode, entre aspas, substituir pelo uso da assinatura digital. O próximo ponto é a rapidez nos processos, né? Então, uma vantagem é que documentos eletrônicos, eles podem ser assinados em lotes de uma só vez. então, com uma única assinatura, digamos assim, você consegue assinar centenas de documentos. E, além disso, o uso da internet permite que esses documentos sejam compartilhados de forma quase que instantânea com pessoas de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, o que traz muita rapidez e agilidade nessas transações e nessas negociações, isso facilita muito o processo. E aí, a vantagem mais importante, eu acho, que é a segurança. Sem dúvida, é tornar os processos e os documentos seguros. Então, além da validade jurídica, que é garantida pela legislação brasileira, a tecnologia empregada na certificação digital, ela garante a autenticidade, a privacidade, a integridade e o não repúdio desses documentos de uma forma extremamente eficaz. E aí, nesse sentido, a gente também não pode deixar de citar a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. A gente está falando de eliminar o uso de papel como principal suporte físico dos processos e das negociações. Então, a assinatura eletrônica qualificada, o uso do certificado digital, ele torna um relevante aliado nessa luta pela preservação do meio ambiente em busca da sustentabilidade. o uso de documentos eletrônicos, ele contribui para reduzir o impacto ambiental dessas atividades econômicas, eliminando a emissão de gases poluentes só do transporte, do documento, reduz o uso de papel, reduz a necessidade também de você ter grandes áreas de armazenamento dessas informações. A gente sabe que contratos especificamente têm que ser armazenados em locais seguros. O descarte desses materiais também não pode ser feito de qualquer forma. então, vou reciclar os materiais. Não, calma, isso precisa ser descartado de forma segura. Então, utilizando o certificado digital para a digitalização dos documentos, para transformar todos os processos que são feitos em papel em documentos eletrônicos, você elimina uma série de coisas. Então, para ilustrar de uma forma mais prática essas vantagens que eu havia falado, eu trouxe um vídeo que traz isso de uma forma bem ilustrativa. O vídeo em questão, ele trata de um portal de assinaturas que é uma das formas que a gente tem de assinar documentos eletrônicos com certificado digital. No entanto, eu queria destacar aqui que apenas as soluções que o vídeo traz em relação às assinaturas eletrônicas dos documentos com certificado digital. Até existem serviços de portal de assinatura, soluções de portal de assinatura pagos, gratuitos, os documentos também podem ser assinados em formato PDF pelo Adobe. Existem uma série de formas de assinar esses documentos, mas nesse vídeo específico, eu quis trazer apenas essa parte em que trata sobre as vantagens das assinaturas digitais dos documentos. Quando pensamos em assinar um documento que tenha valor legal, como um contrato, por exemplo, a primeira coisa que nos vem em mente são as várias folhas de papel que temos que imprimir e assinar. Depois, a assinatura deve ser examinada e autenticada para garantir a sua veracidade. Na sequência, esses documentos devem chegar até as outras partes para que elas também assinem, validem tudo e o mandem de volta para você. Só então, depois de muito tempo, papel, trânsito, carimbo, dinheiro e até viagens, você finalmente terá em mãos um contrato assinado com valor. Precisa ser mais assim. O portal de assinatura CertSign torna o processo de assinar documentos muito mais fácil, rápido, sustentável e com validade jurídica. Sem papel, sem transporte, sem burocracia, tudo em poucos cliques. No portal de assinatura CertSign, você pode assinar documentos de qualquer lugar da cidade, do país e do planeta ou até fora dele. Para isso, você só precisa ter um certificado digital ICP Brasil válido e acesso à internet. Assim, você pode assinar tudo o que precisar, no local e na hora ideais para você. O certificado digital garante sua identidade na rede e garante também que o documento não será adulterado, o que traz segurança para todas as partes. Por isso, os documentos eletrônicos assinados dentro do portal de assinatura CertSign têm validade jurídica, exatamente como sua assinatura em um documento impresso. Bom, então, como eu disse, eu peguei emprestado esse vídeo da CertSign, que é uma das associadas da Câmara Enet, mas o que eu quero dizer, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é sobre as vantagens de usar o certificado digital na assinatura dos documentos eletrônicos. Então, eu gosto muito dessa imagem do astronauta assinando documento porque é isso, em qualquer lugar onde a pessoa esteja, que ela tenha um computador, ela tenha acesso à internet, ela vai poder assinar aquele contrato, independente da hora, da localização geográfica, isso realmente facilita muito, considerando que a gente sabe que para os corretores de imóveis, nem sempre o dono dos imóveis, ele está no mesmo município onde a casa está sendo alugada ou está à venda ou alguma coisa assim e isso pode tornar a negociação ou mais cara, porque aí você tem que enviar os documentos para outra cidade e mais demorada também, porque tem todos esses prazos. E com o certificado digital em basicamente um e-mail você consegue distribuir o documento digital, o contrato em forma eletrônica para todas as partes assinarem e isso fica pronto de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. Então, para o documento, para um documento eletrônico ele ter validade jurídica, ele precisa ter três características que são garantidas pelas assinaturas eletrônicas qualificadas, com o uso do certificado digital. ele tem que ter autenticidade, integridade e temporalidade. A autenticidade é a característica do contrato, de um contrato eletrônico ou uma assinatura eletrônica, quando a autoria e a assinatura podem ser comprovadas. Isso é possível com o uso do certificado digital. Então, de uma forma ilustrativa, quando você assina um documento, há uma questão criptográfica que acontece, esse certificado digital ele assina esse documento, mas também tem uma questão visual que aparece ali no documento, que é como se fosse uma chancela para você saber que aquele documento foi assinado eletronicamente. Então, nessa chancela também aparece o nome, o CPF, todas essas informações e essa assinatura ela pode ser comprovada. Se você estiver utilizando o Adobe, por exemplo, e você abrir um documento que está assinado eletronicamente como certificado digital, o próprio Adobe faz essa leitura e reconhece e vai dizer olha, essa assinatura está válida, essas assinaturas estão válidas. Você também tem portais que fazem essa verificação da validade das assinaturas que você pode pesquisar no Google, existem, eu acredito, que até soluções gratuitas quanto a isso. A segunda questão é a integridade, que é quando você pode comprovar que o documento não foi alterado. Isso o certificado digital também garante. Ao assinar um documento com o certificado digital, um documento eletrônico, como eu disse, você está assinando aquele documento inteiro. Um documento eletrônico também é uma série de códigos, bits e bytes. Então, você está assinando aquilo, todo aquele documento eletrônico, aquele conjunto de códigos que transforma esse documento. então, se houver alguma alteração naquele documento posterior à sua assinatura, a sua assinatura perde a validade. E isso também, por exemplo, utilizando o Adobe como exemplo, também vai aparecer uma mensagem que aquela assinatura perdeu a validade porque o documento foi alterado posteriormente. Então, isso também garante segurança e confiabilidade das assinaturas. E aí, o terceiro item é a temporalidade, que é você poder comprovar quando o documento foi assinado, né? Então, isso pode também ser interessante em questões de ah, mas vai assinar um documento eletrônico, como eu vou comprovar quando foi a assinatura de um contrato de aluguel, por exemplo, para negociar a cobrança do primeiro aluguel? Não vai ter nenhuma dúvida quanto a isso, porque na assinatura eletrônica também aparece dia, mês, ano, hora e minuto que a assinatura aconteceu. Então, você consegue de uma forma bem visual saber quando esse documento foi assinado. E, além disso, a assinatura com o certificado digital ICP Brasil, ela também garante não repúdio por todas essas características que a gente já falou anteriormente. Então, por todas essas características, né? Os corretores de imóveis, eles podem sim utilizar as assinaturas qualificadas para assinar os documentos eletrônicos e garantir a validade jurídica dos negócios, compras, vendas, alugueis de imóveis. Inclusive, a própria lei 14.063 que a gente falou anteriormente, que trata das assinaturas eletrônicas, ela estabelece que a transferência e o registro de bens e imóveis sejam assinados com as assinaturas eletrônicas qualificadas se forem feitos de forma eletrônica. Aqui, eu até trouxe, então, um pouco do respaldo legal, né? Do que a gente está falando. Então, na lei 14.063, no parágrafo segundo do artigo quinto, ele fala sobre o uso da assinatura eletrônica qualificada, que é aquela feita com o uso do certificado digital nos atos de transferência e de registro de bens e imóveis. A lei 11.419 de 2006, que altera o código civil, ela também fala sobre o uso da assinatura digital baseada em certificado digital para garantir a segurança, a autenticidade das tramitações de processos judiciais. E aí, eu trouxe também a medida provisória 2200, que foi a quem instituiu a infraestrutura de aves públicas brasileira, a ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como das transações eletrônicas seguras. Bom, depois de tudo isso, eu acho que uma dúvida que pode ficar talvez seja, mas como emitir o certificado digital, né? A gente já entendeu como funciona, a gente já entendeu o que a gente pode utilizar nos nossos negócios, como eu emito? Antes de entrar nesse assunto, eu acho que uma coisa que eu preciso esclarecer é que um documento eletrônico, um documento digital, se ele é criado digital, ele tem que ser finalizado digitalmente. O que eu quero dizer com isso? Se a sua corretora ou se você como corretor de imóveis quiser utilizar documentos digitais ou se o seu cliente quiser assinar um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda com o certificado digital, todas as partes que participam desse documento, desse contrato, precisam assinar um certificado digital. Modelos híbridos, digamos assim, em que a assinatura digital e assinatura manuscrita, eles não funcionam e até porque quando você imprime um documento digital assinado digitalmente e você transforma ele num papel, aquela assinatura ela perde a validade porque ela é só uma representação de algo, né? Não tem como você confirmar na folha de papel física a validade daquela assinatura. Então, por isso é importante que se for utilizar um documento eletrônico ou um contrato digital, todas as partes têm que assinar com o certificado digital. E aí, então, como emitir o certificado, né? Eu trouxe um post, um breve tutorial de emissão do certificado digital de um blog chamado Lado D que explica o passo a passo da emissão do certificado digital. Então, conforme eles colocaram no post, o primeiro passo é escolher a autoridade certificadora, que é essa terceira parte confiável que a gente já falou anteriormente. A autoridade certificadora é como se fosse a marca, entre aspas, do seu certificado digital. Atualmente, existem mais de 70 autoridades certificadoras apenas da iniciativa privada que oferecem esse serviço. O segundo passo é escolher qual tipo de certificado digital que você precisa, sabendo que pode ser de pessoa física ou pessoa jurídica. E, em relação à pessoa jurídica, ele tem que ser emitido, embora a gente chame de certificado de pessoa jurídica, ele é emitido também em nome de uma pessoa física que tem que ser o representante legal dessa empresa, dessa pessoa jurídica. Ambos os certificados digitais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, podem ser utilizados para assinatura de documentos eletrônicos. O que muda realmente é só as informações adicionais que vão ter ali naquele documento de pessoa jurídica. aí, outro ponto que você pode observar é a validade do certificado. Então, o certificado digital pode ter de um a três anos, normalmente, podendo chegar a uma validade de cinco anos, dependendo do tipo do certificado. E a forma de armazenamento, se vai ser em um token, como esse que eu mostrei, em um smart card, no próprio computador ou em nuvem. tendo decidido nessas informações sobre o seu certificado digital, você vai fazer o processo de validação, que hoje pode ser feito até por videoconferência, né? Falando de 2020, toda essa transformação digital, a emissão do certificado digital também pode ser realizada por videoconferência ou de forma presencial. Então, essa validação que a gente diz é aqueles procedimentos que eu falei anteriormente de confirmação da identidade da pessoa, de confirmar que aquela pessoa que está se apresentando para a emissão do certificado digital é realmente quem ela diz ser, é realmente aquela que está nos documentos apresentados, no caso de uma pessoa jurídica, que ela tem poderes para representar aquela pessoa jurídica. E aí, após essa validação, aí sim é a emissão do certificado digital e você vai poder utilizar em diversas situações, não só na emissão de documentos eletrônicos, aliás, não só na assinatura de documentos eletrônicos, mas você também pode utilizar em relacionamento com a Receita Federal, no Imposto de Renda, são inúmeras as solicitações, são inúmeros os serviços que você pode utilizar o certificado digital. Bom, o futuro é agora, né? Nós já podemos simplificar os processos sem perder a nossa segurança e autonomia, nós podemos ganhar rapidez, mantendo a confiança dos nossos negócios e é possível melhorar a eficiência no nosso relacionamento com o cliente, investindo tempo e a energia no que mais importa. Essa foi a minha apresentação, espero que tenha esclarecido as coisas para vocês, espero que vocês possam ter percebido de fato as vantagens do uso do certificado digital para os negócios de vocês e eu fico à disposição em caso de dúvidas ou comentários. Obrigada. Nossa, Thaís, conteúdo não faltou, esclarecimento também não, eu acho que a tua palestra trouxe um enriquecimento muito, muito importante, acho que muitas coisas práticas aqui, a gente está vendo a importância dessa ferramenta, o quão necessária ela é, o quão segura ela é, você fala em segurança o tempo inteiro, é uma confiabilidade de dados num momento onde, como você mesmo trouxe na sua palestra, assim, as manchetes são as mais assustadoras em termos de vazamento de dados, tudo, em termos de N situações também que a gente conversou, rapidez, menos burocracia, sustentabilidade, né, acho que só tem coisas positivas aí para que seja útil para todos os cidadãos, né, a gente agradece, eu tenho aqui N agradecimentos, N parabéns pela palestra, pelo conteúdo, e tem algumas questões aqui também que eu trago para você, tem um corretor, o senhor Jair Xavier, ele fala assim, Olá Thaís, enviei pelo WhatsApp uma rescisão contratual para uma locadora, já assinada pela locatária e já tratado anteriormente, ela devolveu um ok, tem validade? Olha, Jair, esse documento, essa rescisão, né, parece que ela não foi, pelo que você colocou aqui, na verdade, ela parece ter sido assinada manualmente, esse documento, embora ele tenha sido assinado manualmente, o que tem validade é o documento físico, né, ele em cópia digital, não tem a validade e a segurança de que se ele fosse assinado eletronicamente, né, então, como eu disse também, tem esse acordo entre as partes, parece que ela concordou, então, eu acredito, eu só ficaria atenta nessa questão de que, enquanto documento eletrônico, isso não tem validade, o que tem validade é o documento físico assinado manualmente. Ok, uma outra questão também é o Jibasá, que está nos acompanhando e ele traz o questionamento, eu já tenho certificado digital que uso para ministrar aula em autoescola, é o mesmo certificado digital? sim, é o mesmo, a grande vantagem do certificado digital é que ele realmente é a sua identidade nos meios eletrônicos, então, você pode utilizar para os mais diversos fins, profissionais, pessoais, para qualquer aplicativo ou solicitação que você queira utilizar, pode utilizar o mesmo certificado. Perfeito, perfeito. Aí, eu tenho dois questionamentos aqui também, da corretora Nina Matos, eu acredito que um complete o outro. Ela traz assim uma primeira pergunta, Olá, como um estrangeiro sem CPF consegue fazer um certificado digital ICP Brasil, por favor? E depois, ela fala assim, para aplicar ao visto vinculado à compra de imóvel, é necessário, mas quem não mora no Brasil, nem tem CPF, como faz para conseguir fazer um certificado digital ICP Brasil. Então, acredito que seja mais ou menos a mesma questão, né? Tanto para estrangeiros e depois ela traz também a necessidade disso numa assinatura, uma compra de imóvel. Certo. Deixa eu refletir um pouco, porque essa foi uma pergunta capciosa. Eu sei que é possível, sim, emitir o certificado digital para estrangeiros através do RNE, o que eu aconselho é, você pode emitir o certificado digital para estrangeiros, o que eu não tenho certeza para responder aqui agora, são quais os procedimentos, os documentos que são necessários, né? Nessa emissão, nesse atendimento. Então, o que eu sugiro é que você entre em contato com uma autoridade certificadora da sua confiança e só confirme quais são os documentos que vão ser necessários para fazer esse atendimento, mas sim, é possível. que ótimo, perfeito, então. Tenho aqui vários agradecimentos, obrigada, Thais, credibilidade, agilidade e autonomia do processo, foi o comentário da Valéria Soares, tá? Também tenho aqui um questionamento do corretor Igor Antônio. Olá, primeiramente, parabéns, uma dúvida por gentileza, posso ter um certificado para pessoa física e um para pessoa jurídica? Sim, pode, é possível. Você também pode ter mais de um certificado, o que eu não acho necessário, um só já supra a sua necessidade, mas sim, se você quiser fazer essa divisão da pessoa jurídica e da pessoa física, você pode ter. Lembrando que o certificado de pessoa jurídica, ele é necessário em algumas declarações fiscais e contábeis específicas das empresas, então, como representante legal dessa empresa, você faz essas declarações com o uso do certificado de pessoa jurídica, mas é possível você ter os dois, sim. Perfeito. Aqui também, vários agradecimentos, parabéns, o corretor Manuel Celestino dos Santos também comenta, né, ele fala, parabéns pela palestra, queria saber como fazer, como fazer cadastrar certificado digital, acho que como cadastrar, né, o passo a passo. Certo. Bom, o primeiro passo para você ter o seu certificado digital é realmente procurar uma autoridade certificadora da sua confiança e que tenha pontos de atendimento próximos, né, à sua região, para um caso de, ou se você preferir o atendimento presencial, ter essa relação um pouco mais próxima, ou também para algum tipo de suporte, e aí em uma pesquisa no Google você consegue saber quais são as autoridades certificadoras disponíveis no mercado. O segundo passo é realmente decidir, né, qual a sua necessidade, entender qual a sua necessidade, se você quer um certificado de pessoa jurídica ou um certificado de pessoa física, vai ser suficiente, necessário para você. o nível, né, a validade do certificado, se você quer de um ano, se você quer de três anos, e aí qual que vai ser o melhor para a sua necessidade, se vai ser emitido no seu próprio computador, ou se você vai escolher um token, um cartão, se vai ser em nuvem, como vai ser, e fazer o atendimento por fim, né, esse atendimento que pode ser tanto presencial ou por videoconferência, que consiste nessa identificação, nessa confirmação da identidade. Esse atendimento é super rápido, eu, inclusive, fiz a renovação do meu certificado no comecinho desse ano por videoconferência, e durou menos de dez minutos, foi super rápido, super prático, e quando é por videoconferência, né, a autoridade certificadora, ela também costuma enviar as informações para a emissão do certificado ali por e-mail, e é um passo a passo super simples. Então, todo esse processo de emissão do certificado também está super facilitado. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não é. Que ótimo, que ótimo, isso facilita muito também. Um outro questionamento do corretor Melquias Bernardo Júnior, ele fala, olá, qual o custo aproximado de um certificado digital para a pessoa física? Certo, Melquias. A gente tem soluções a partir de 50 reais por ano, se eu não me engano, mas isso vai depender da autoridade certificadora. Em relação ao custo, eu acho que o que é interessante a gente pensar, até comentei com a Marcia antes, é que quando é de graça, nós somos o produto, né, e o certificado digital, ele tem preços acessíveis, como eu disse, a partir de 50 reais por ano para a pessoa física, né, esse valor vai diferenciar um pouco de acordo com a validade ou o tipo de mídia onde você vai arquivar esse certificado digital. E no site das autoridades certificadoras você consegue verificar o preço. Que ótimo, que ótimo. O Wagner Antônio de Oliveira, ele faz um questionamento também. Boa noite, Thais. Posso unificar um certificado digital para as três profissões que exerço? Ele é administrador, advogado e corretor de imóveis. Sim, pode sim, pode utilizar o mesmo certificado para exercer as três profissões. Perfeito. No mais aqui, Thais, são diversos, inúmeros agradecimentos, o pessoal dando parabéns pela palestra, eu entro aí nesse mesmo caminho, parabenizando, a Thais está se apresentando pela primeira vez conosco aqui no Cresce, mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, com esse mesmo tema, talvez em outros tipos de palestras que nós temos várias situações, vários momentos com o corredor, ou mesmo trazendo um outro tema. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento em nome da nossa diretoria, do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, Thais. Eu passo para você, para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Márcia, é uma honra estar aqui podendo falar sobre isso com vocês. Como eu disse, eu acho que essa iniciativa da TV Cresce, de trazer essas lives, é super interessante. Eu mesma, que não sou corretora de imóveis, me interessei por diversos temas, então eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e me colocar à disposição para responder dúvidas, para voltar aqui para falar mais com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Tá ótimo. Thais, uma outra coisinha que eu lembrei que eu li aqui logo no começo, eu não sei se você deixou os seus contatos, tiveram vários corretores perguntando a respeito do material, se você poderia disponibilizar o material e de que maneira. Aqui na tela está aparecendo o seu e-mail, eu não sei de que maneira de repente as pessoas poderiam te procurar e ter acesso a esse material, se você disponibilizaria. Claro, claro, podem me enviar e-mail taíscovolato arroba brasilia ponto com ponto br e eu compartilho o documento com vocês. Que ótimo. Mais uma vez o nosso agradecimento, Thais, fica aqui também o meu agradecimento a todos os ouvintes, muito obrigado pela audiência e eu não posso deixar de falar, nós temos mais uma live, né, nossas lives diárias, de manhã, de tarde, de noite, nossa próxima live agora será às 20h30 com a palestrante Lúcia Torres trazendo o tema Estratégia para Boas Negociações. É mais um tema, né, que faz bem a todos nós, né? Sim, excelente. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, boa noite a todos e sucesso. Boa noite, obrigada. Estrada. E aí André